Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais do Pastorio Uma manifestação popular que retrata o nascimento de Cristo São mais de 16 idosos participando desse Pastorio A idade aqui é acima dos 60 anos São dois cordões O encarnado que fica do lado esquerdo e é conduzido pela Mestra E aqui do lado direito nós temos um cordão azul Conduzido pela Contra Mestra Também tem uma figura muito conhecida no Pastorio Que é a Diana, trazendo equilíbrio e harmonia E para não ter confusão eu resolvi aqui colocar uma meia vermelha Azul trazendo também equilíbrio E essa linda cigana, corteira, viu seu feiticeiro Ah, feiticeiro Qual o ministro de hoje? Excelentidade, muita paz Eu estou aqui com o Luiz Carlos, ele que é coordenador do Pastorio Câmara Cascudo Me conta, o que é um Pastorio? O Pastorio é uma dança religiosa que foi criada para louvar o menino Jesus E é uma dança que representa extremamente a cultura brasileira A cultura nordestina e principalmente a cultura portuguesa Dona Francisco, 83 anos Eu estou cansada, mas ela não Não canso Como é que a senhora acha esse resgate do Pastorio? Porque Deus quer Gosta de dançar? Ah, danço bastante Adoro, adoro, eu moro no Vão Rosado No dia que tem, eu não quero nem saber, eu pego e venho embora Pega o beco e vem para o... Essa noite vem dormir, eu não dormi pensando Mulher pensando em só dançar, chegou aqui 10 horas Essa é 10 horas É 10 horas, chegou cedinho Ainda está rachudendo Dona Perecinha, me ensina um passinho do Pastorio para eu não passar vergonha Vai no meu, vai no meu, vai no meu Se você for no meu, você aprende tudo Muito feliz, porque é a coisa mais importante na vida Eu assumi essas meninas, né? Porque me passaram para ser essa rainha Então eu tenho que cumprir e fazer tudo o que elas querem Porque a Diana não pode, a Ria tem que subir Eita, bora lá E a gente vai picando por aqui Dançando o Pastorio E eu vou aprender, viu? Vou passar vergonha não Viva o Pastorio Salve E nós viemos para adorar Deus nasceu para nos salvar